O comércio vive um momento importante nesse quase mês e alguma coisa de pandemia, restrições de toda a ordem e hoje nós vamos conversar com o presidente da Associação Comercial, Edvaldo Marconato, a respeito de algumas medidas que a associação tem tomado e também já decidiu tomar para aliviar também aquilo que lhe cabe em relação aos seus associados. Marconato, a associação decidiu deixar de cobrar ou suspender a cobrança de mensalidades, por exemplo? Nós, devido ao que vem ocorrendo nessas dificuldades do comércio de uma forma geral, nós havíamos suspendido temporariamente a mensalidade, mas resolvemos em reunião com diretorias, os diretores acharam por bem estar isentando nesse mês a mensalidade. Fica fora dessa isenção o comércio de atividades essenciais, são aqueles que continuaram trabalhando por ser de serviços essenciais, então esses continuam fazendo a mensalidade normalmente, mas os demais comércios ficam isentados a mensalidade. Do próximo mês, esperamos que já estejamos trabalhando, mas inicialmente também do próximo mês, inicialmente postergamos para o mês 50% para junho e 50% para julho, mas esperamos estar trabalhando, trabalhando, como eu disse, e aí em reunião já presencial, provavelmente com os diretores estaremos decidindo o que estaríamos fazendo em relação às mensalidades. Marconato, vocês inclusive comunicaram à imprensa uma espécie de cobrança em relação ao município de impostos que o município poderia isentar ou adiar a cobrança, como ISS, taxa de licença, próprio IPTU, e por que essa nova cobrança em relação à prefeitura? Nós enviamos um ofício no dia 25, o último, para a prefeitura, pedindo a isenção dessas taxas por 180 dias. Naquele momento entendíamos a dificuldade que iria passar essa quarentena e pedimos esse fôlego para que o comércio pudesse respirar na volta. Tivemos a resposta verbal, que seria prorrogado por 90 dias, 3 meses. Entramos em contato novamente, vimos que não tinha sido ainda publicado e os associados entram em contato, cobram esse imposto. Entramos em contato, não tinha sido ainda até o momento concedido e a melhor forma da gente conversar entre associações é por ofício. E oficiamos pedindo para que seja feito o mais breve possível para poder aliviar o comércio. Não estamos tendo receita, a grande maioria dos associados não está tendo receita. Do que se vendia hoje, se vender 10% do sistema delivery é muito. Então, acho que seria justo dividir o poder público ali, dividir esse prejuízo que o comércio vem tendo. Dá para ter uma ideia do prejuízo até agora que a pandemia trouxe para a questão econômica aqui do comércio do Zó do Cruz. Olha, o prejuízo é enorme. Tirando os serviços essenciais, o prejuízo está sendo 100%. Nós vemos que até o momento não se chegou nada na cidade de benefício. Provavelmente agora teremos sim alguma coisa, mas temos que aguardar ainda ser publicado. A nível estadual não se teve nenhuma ajuda, não chegou nada, fala-se muito, mas até o momento não chegou nada ainda. Alguma coisa teve e já foi passado a nível federal de impostos, mas tudo isso, nada foi isentado. Tudo isso foi postergado. Eles dividiram tudo aquilo que vai ser cobrado de impostos das empresas. Para algumas empresas vai ser, é crucial, vai ser definitivo para algumas empresas. A gente já vê que tem empresas demitindo, tem empresas já à venda, isso que não deu um mês ainda, toda a despesa ainda está presente. E isso vai definir o futuro das empresas, infelizmente vai ser assim. Nós entendemos como associação comercial que não é justo o empresário arcar com toda essa responsabilidade da mesma forma. Vai chegar, vai chegar, é isso que é prometido. Mas vai chegar quando? Daqui dois, três meses, quatro meses, depois que não vai se ter muita coisa para se fazer? Eu acredito que o tratamento tem que ser um pouco diferenciado. Os governantes, principalmente o Estado, eles fazem o tratamento de uma capital, a maior cidade da América Latina, como se fosse, como se Oswaldo Cruz fosse da mesma forma. E acredito que não possa ser assim. Aqui poderia-se ter um outro tratamento, um outro nível de tratamento para as empresas. Até porque nós não temos casos aqui, muitas cidades na região não tem também, né? Sim, e agora o Ministério da Saúde vai poder fazer com que algumas cidades voltem a trabalhar gradativamente. Mas nós, cidade pequena, alta paulista, vamos ser punidos. Já fomos punidos, porque até então nem mesmo teste não se chega aqui. Hoje mesmo teve ali o governador falando que tem um milhão e meio de kits para teste, chegando mais 500, mil, mas não se chega aqui para nós. Não se chega para nós, porque vai socorrer onde precisa primeiro. Ótimo. Então, aqui se a gente não tem caso, eu acho que de alguma forma poderia ser mais maleável a gente discutir como sociedade, poder também estar participando mais nas decisões de todos na hora da gente chegar numa lei, num denominador de uma lei para a nossa cidade, para o nosso município, né? A gente acredita que precisa ter um pouco mais de diálogo, né? Para ser um pouco mais justo e menos cruel com as empresas. É a forma que está sendo. Agora, a própria Associação Comercial já sente também isso nas suas programações, a promoção que vocês lançaram agora no começo do ano, já tem a sua primeira etapa comprometida, que é o Dia das Mães? Sim, nós estaríamos fazendo esse ano a maior campanha já promovida pela Associação Comercial. E essa campanha fazemos com o associado no intuito de melhorar o comércio, de fazer o comércio, o nosso comércio de Oswaldo Cruz cada vez mais forte. E essa seria uma campanha grande, aproveitando a retomada desse ano. Isso não aconteceu até então, a campanha estava regulamentada, já teríamos feito um sorteio e agora entramos num período, numa data muito importante, perto do Dia das Mães. Para o comércio, é um segundo Natal. E junto a isso, vem também a mudança do clima. O inverno se aproxima também, o comércio se aquece muito nesse período. E essa quarentena, do jeito que vem acontecendo, isso vai prejudicar de uma forma que não dá para se medir no nosso comércio local. Mesmo essa campanha sendo prejudicada nesse início, esse sorteio, que seria sorteio mensais, e principalmente esse sorteio Dia das Mães, que é muito importante, nós não faremos, mas nós não vamos desistir da campanha. A campanha, nós como diretores, temos que, primeiramente, ver como que vai ficar essa quarentena, esse dia 24, realmente, a gente volta a trabalhar para definirmos. E estamos em contato também com a regulamentação da campanha. Foi permitido que desse um start nisso aí, aguardasse, para, posteriormente, a gente fazer o recolhimento das demais taxas. Já regulamentamos, já pagamos as taxas todas, já está regulamentada, está startado para quando a gente voltar a trabalhar, aí sim, essa campanha vai ser ainda mais fundamental para os nossos associados poderem ter uma retomada e tentar recuperar, no segundo semestre, tudo isso que foi perdido nesse primeiro semestre. Marconato, vamos supor que, em maio, o comércio volte a trabalhar. Dá para a gente medir quanto tempo será necessário para a economia local recuperar essa perda que houve durante a pandemia? Olha, tem vários institutos que medem isso, cartão, vários que medem isso. Mas estima-se que para poder voltar 100%, vai de dois a três meses. Isso para o empresário voltar à sua atividade normal. Mas o prejuízo, esse não vai conseguir se recuperar desse espaço tão curto. Vai para mais de mês, mais de ano, para se recuperar isso tudo que foi perdido. Isso nós estamos vendo um cenário de um mês de paralisação. Quero adeus que nada de mais grave aconteça, que esses casos continuem estáveis, caindo, para que realmente, dia 24, a gente possa estar voltando gradualmente. Temos e corremos esse risco. E sabemos disso. Pode-se ter, e é o que o governo estadual sinaliza, e nós temos que estar preparado. Nós temos que ser ouvido. Porque nós precisamos ter uma possibilidade de flexibilização para a gente conseguir manter os empregos. É o comércio que emprega. É manter os empregos, manter a renda, e fazer com que a gente não tenha um colapso de empresas fechadas até o meio do ano.